Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Esse vídeo é para o público consumidor, porque fala de marcas de porcelanato. É isso aí mesmo, pessoal. Quando você está pensando em como construir e reformar, você vai atrás de materiais, você chega numa loja de material para acabamento, você vê lá inúmeras marcas. Como saber se uma marca é boa, se não é boa? Geralmente, pessoal, as marcas são de luxo, são marcas já fortíssimas, com portfólio gigantesco, marcas muito concentradas e geralmente elas são bem mais caras, que é o caso de certas marcas como Porto Belo, Cortinari, Seuza, entre outros. Já tem marcas de porcelanato que tem um custo-benefício bem melhor. E são essas marcas, geralmente, que o público me pergunta, porque as marcas mais conhecidas, todo mundo sabe que é mais caro, porque é uma marca mais conhecida. Mas tem certas marcas que já estão no mercado há muito tempo, de repente na sua região tem, na região de outra pessoa não. Então o pessoal sempre entra nos comentários do canal e me pergunta, Franz, essa marca é boa, essa marca não é boa? Então, baseado nas informações que eu tenho, baseado no que eu já sentei dessas marcas, eu vou dizer para você, cinco marcas que têm um ótimo custo-benefício, que eu já trabalhei com elas e garanto a compra. Vamos lá, a primeira delas. A primeira marca é a Tecnogris. A Tecnogris é uma marca do grupo Encefra, também já estive na fábrica da Encefra aqui em Corderópolis, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a Tecnogris é uma fábrica do grupo Encefra no Nordeste, não aqui no estado de São Paulo. A Tecnogris é uma marca que fabrica porcelanatos retificados no sistema tradicional de fabricação de porcelanato, com uma qualidade muito boa, com um ótimo custo-benefício. Então se você está na região em que a marca Tecnogris é vendida na sua região, se você está com dúvida, fique tranquilo, Tecnogris é uma excelente marca de porcelanato, com um ótimo custo-benefício. Ok, pessoal? Fica aí a primeira dica, marca Tecnogris do grupo Encefra. Vamos à segunda marca. A segunda marca que o pessoal muito me pergunta, pessoal, é uma marca do grupo Embramaco, que é a marca Castelli. A Castelli, muita gente não sabe, mas é do grupo Embramaco. O grupo Embramaco já é um grupo muito conhecido no ramo de cerâmica, no ramo de porcelanato. Tem o porcelanato fabricado com a marca Embramaco, mas também tem uma linha de porcelanatos muito boa, chamada Castelli. Inclusive, eu estive na feira lá em São Paulo, o estande deles lá estava show de bola. Então a marca Castelli traz o selo de qualidade da marca Embramaco também. Então se você está pensando aí, pesquisando, Essa marca está com um ótimo preço legal, custo-benefício legal. Pode comprar a marca Castelli também do grupo Embramaco, que é muito boa. Beleza, pessoal? Vamos agora à terceira marca. A terceira marca desse vídeo, pessoal, é o In-Out do grupo Encefra. O porcelanato In-Out é um porcelanato diferente do Tecnogris, que é também do mesmo grupo. Citamos a primeira marca. A marca do Tecnogris é fabricada no sistema tradicional, via úmida, e o In-Out é fabricado no sistema via seca. O sistema via seca é um sistema de fabricação de porcelanato, que gera menos consumo de gás, menos consumo de água, e traz um ganho de sustentabilidade, e também, pessoal, a qualidade é equiparável ao da Tecnogris. Então, se você está aí pensando em comprar um porcelanato de ótimo custo-benefício e ainda com um selo de sustentabilidade, o In-Out é o porcelanato certo para você. Geralmente, ele tem um custo-benefício abaixo dos seus concorrentes, justamente pelo processo de fabricação ser um processo um pouco mais reduzido. Ele traz esse ganho mais de economia também. Então, porcelanato In-Out do grupo Encefra, ótima marca para aquisição, para um custo-benefício muito bom. Beleza, pessoal? Vamos aí agora à nossa quarta marca. A quarta marca desse vídeo, pessoal, é uma marca que, na verdade, é uma mescla, que eu vou explicar para vocês. Existe no mercado, há muito tempo já, um porcelanato de nome Pamesa. A Pamesa é uma marca espanhola que importava os materiais para o Brasil e isso encarecia um pouco o custo do seu material no Brasil. O grupo Pamesa fez uma parceria com um grupo empresarial também do Nordeste e fundaram a Pamesa do Nordeste. Então, a Pamesa, a fábrica Pamesa no Brasil, ela traz o know-how da Pamesa espanhola, mas com fabricação totalmente brasileira. Isso traz um custo-benefício muito bom, principalmente para as regiões onde é distribuído o porcelanato da Pamesa. Eu já sentei muito que o porcelanato da Pamesa é o importado, esse do brasileiro também, e posso dizer para vocês que é um bom custo-benefício também o porcelanato da Pamesa. Beleza, pessoal? Se você está pensando em comprar o porcelanato aí e tem o da Pamesa como opção com custo-benefício legal, pode comprar, que é bom. Vamos agora ao quinto vídeo e último dessa série de vídeos. Talvez a única marca de porcelanato que eu conheço que fique no Espírito Santo, que é a Biancogres. A Biancogres é uma marca de porcelanato já conceituada também e traz uma linha de porcelanato bem bacana que eu já sentei bastante. Aqui na região Sudeste também tem bastante porcelanato da Biancogres. Eu posso dizer para vocês que custo-benefício e qualidade da Biancogres também é muito boa. Meus clientes não têm o que reclamar dessa marca. E, pessoal, a Biancogres é uma marca já bem conceituada no mercado também, bem antiga. Então, se você tiver um custo-benefício legal pesquisando entre marcas, se o da Biancogres tiver um preço legal, pode comprar, que eu já sentei muito piso. O da Biancogres também é muito bom. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí dessa dica de porcelanato, de marcas de porcelanato. Essas cinco marcas, eu já sentei praticamente todas elas. Conheço um pouco da história delas. Aí, em áudio, eu já visitei a fábrica, vi o processo de fabricação. Então, posso dizer que tanto o assentamento como a fabricação tem propriedade, porque eu já vi as outras marcas, eu não visitei as fábricas, mas já sentei muito o piso delas também. Posso dizer para vocês que, nessa faixa de preço, de custo-benefício reduzido, todas essas marcas se saem muito bem. Espero que possa ter ajudado vocês. Se vocês estavam em alguma dúvida com alguma dessas marcas, fique tranquilo, você está fazendo uma ótima compra também. Sobre marcas de porcelanato, pessoal, tem outros vídeos no canal também. Então, se você quiser saber, aqui em cima eu vou deixar o card para vocês sobre esses outros vídeos, para vocês darem uma olhada em outras marcas. Citamos já dois vídeos sobre marcas de porcelanato. E se você quer saber sobre alguma marca de porcelanato que ainda não citei em nenhum desses três vídeos, deixe nos comentários abaixo a marca de piso que você tem interesse em saber, que futuramente nós faremos vídeos a respeito delas. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos a todos. Curtam nossos vídeos, compartilhem, deixem seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui! Tchau, tchau.